Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é o 16º dia da nossa Quarésima de São Miguel. Juntos, façamos a oração do dia de hoje. Quarésima de São Miguel, 16º dia. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 24. À medida que usades para os outros, será também para vós e será acrescentado ainda mais. Oração inicial para a Quarésima. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito, adorador do verbo divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incubiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvinos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós, Senhor Rogai por nós Rogai por nós Ó glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Oração Senhor Jesus Santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel Essa sabedoria Que nos ensina A juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente Pelos da eternidade Vós que viveis e reinais Por todos os séculos dos séculos Amém Agora em silêncio Apresente a Deus A sua intenção Para esta quaresma de São Miguel Querido irmão, querida irmã Hoje é o décimo sexto dia da nossa quaresma de São Miguel No dia de hoje Jesus diz que a medida que nós usarmos Será usada também contra nós Jesus está dizendo Que muitas vezes na nossa vida nós queremos que Deus seja misericordioso conosco E justo com os outros Muitas vezes nós já ouvimos pessoas dizendo assim Que existe uma lei natural da recompensa Quem faz o bem recebe o bem Quem faz o mal recebe o mal Existem algumas eventualidades de pessoas que plantam e não colhem Por causa de circunstâncias da vida Mas normalmente a vida vai devolvendo aquilo que nós merecemos Porém nós não podemos ter um olhar frio, calculista Um olhar extremamente rigoroso em relação aos outros Muitas vezes nós dizemos assim Essa pessoa não merece Eu não vou ajudar Essa pessoa já repetiu o mesmo erro Eu vou abandoná-la Claro que aqui tem que ter um discernimento de cada caso Cada situação é uma situação Mas Jesus está dizendo assim Do mesmo modo que nós olhamos os outros Ele vai olhar a nós O que existe de mais difícil no cristianismo é perdoar E aí Jesus está dando uma dica no evangelho de hoje No texto de hoje Que aqueles que souberem perdoar serão perdoados E aqui além do perdão A caridade Tem um texto do evangelho que diz sobre a água Nem um copo d'água que nós demos a um pequenino Alguém que precisa Ficará sem a recompensa Por isso querido irmão, querida irmã Se você acredita na lei natural Da retribuição Não tem nada de errado Muitas vezes nós recebemos aquilo que nós plantamos Mas por você ser cristão Por você ser católico Por você querer receber graças Cura, milagres de Deus Faça o bem Mesmo que a outra pessoa aparentemente não mereça Muitas vezes nós vamos dizer assim E aqui tem dois pontos Muitas vezes nós vamos dizer assim Essa pessoa não merece Não merece porque ela falhou Mas ela tem uma dignidade que vai muito além da falha A dignidade de ser criada em imagem e semelhança de Deus Ela tem uma dignidade que jamais será destruída Aqui o padre não está dizendo para você aceitar coisas erradas Mas muitas vezes nós vamos precisar ter paciência E um casamento por exemplo Casamento é uma pessoa que não sabe perdoar, não pode casar Mas para mim o ponto principal é reta intenção Aquela pessoa tem o desejo de melhorar Ela está se esforçando Ela tem caráter Você tem dignidade com essa situação Existem situações que infelizmente Infelizmente Para ajudar uma pessoa Você está destruindo muitas outras E aqui você precisa considerar E muitas vezes não ter medo de agir Mas em muitos momentos da nossa vida Nós vamos colher os frutos depois Por isso é preciso agir como Jesus agiu Com paciência Com sabedoria E muitas vezes perdoando Querido irmão, querida irmã Tenha certeza Você não faz por causa disso Mas todo o bem que você fizer Um dia você receberá em troca Não há nada de bem que nós fazemos Que ficará sem a recompensa Que Deus te abençoe Que Deus te proteja Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Consagração Ó príncipe mobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós, hoje Me consagro E dou e ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou Um miserável pecador Mas vós Engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que De hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha mãe Maria Santíssima Obtende-me Aqueles auxílios Que me são necessários Para obter a coroa Da eterna glória Defende-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas E soberbo que um dia Prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não perecemos No supremo juízo Amém Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri